Chegou o grande dia que eu vou gastar 10 mil chaves pra abrir caixa aqui de runa e tudo mais É, eu tô muito preocupado porque eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo Então deixa o like aí que é muito importante porque, cara, eu vou gastar 10 mil chaves Vamos ver como que vai ser, que runas que eu vou conseguir Se eu vou conseguir coisa boa, se eu vou conseguir coisa ruim, não sei Então, mano, que se lasque, vamos que vamos Dá muito like nesse vídeo Lembrando que quem tá patrocinando esse vídeo é o Cash Cash, uma nova rede social muito legal É o seguinte, galera, eu só preciso que você crie sua conta no Cash Cash Só isso, não é vírus, pode ficar tranquilo, pelo amor de Deus Link do Cash Cash na descrição aqui, é só você clicar no link da descrição Primeiro link com o seu celular ou no seu computador, tanto faz, e criar sua conta, cara, não tem segredo E colocar no Cash Cash mais dinheiro eles vão pra mim aqui comprar G-Cube pra vocês e pra mim E é o seguinte, se você criar conta, manda um print pra mim no meu Instagram Junto com o seu ID e sua senha que eu vou te colocar G-Cube Então, cara, se você tá entendendo como que cria conta no Cash Cash, não precisa baixar nada, tá? Só clicar no link e criar conta, eu vou te explicar agora Seguinte, esse aqui é o site do Cash Cash É só você colocar um login, vamos supor, vai, vamos colocar um login qualquer aqui Pedrinho do PVP, sim, sei lá, azul A, tá ligado? 14, pronto, um login, você vai colocar um login Só que pelo amor de Deus, é, lembre o login que você vai pôr Eu só tô brincando aqui Você vai colocar um e-mail seu, uma senha, vai confirmar a sua senha Vai escolher o seu gênero, feminino, masculino ou não especificar Clica aqui em eu concordo com os termos e cadastra Pronto, não precisa baixar nada e nem fazer nada assim muito UAU Então é isso, cara, link do Cash Cash na descrição do vídeo, não dá bobeira É o primeiro link da descrição, quanto mais pessoas a gente conseguir cadastrar essa rede social Mais eles vão liberar dinheiro pra gente comprar GQB pra vocês, tá bom? Então, cara, cola aí na Cash Cash, cadastra Em breve mais novidades, né, que eu vou começar a utilizar essa rede social Mas em breve mais novidades, mais novidades, fiquem tranquilos Tá, fechou, vamos lá Cara, é... Eu, eu, quero isso aqui, obrigado Quero isso aqui, vamos ver como que vai ser Mano, 10 em 10 Bora 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 Nossa Nossa Mano, dá o like nesse vídeo, acho que é um dos vídeos mais sustentação que eu tô fazendo na minha vida Véi, vocês tem noção, mano, custou mais de 500 reais isso aqui, ó Ó, eu já vi que ganhou o HP Suga de alguma coisa ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Véi Tá maluco, tô ganhando um runa pra caramba Ó Ó Dá um like nesse vídeo, por favor Se inscreve no canal Faz o download do Cash Cash Se você quer ter isso na sua conta, cara Link na descrição Você Vai, mano Não vai dar longe não, é só você criar a conta Só criar a conta Não precisa baixar nada Só, mano, tô até bugado Não precisa baixar nada, véi Só você criar a conta e pronto Você criando a conta, me manda lá no meu Insta, tá? Que eu te selecione do Gcube Então é isso aí, cara Vamos que vamos Vamos abrir aqui Não, véi Cara, vocês estão vendo aqui, véi Ó o que eu tô fazendo, véi Não Tá acabando Tá acabando Vamos Seis vezes Nossa, ganhei bastante HP Suga, tá ligado? Acabou Agora aqui Boa Tá Do jeito que eu sou cagado Eu vou ficar clicando aqui que falam que funciona Eu não vou conseguir ganhar o Gapessugas Vamos lá Pô, cara Nem umzinho Caraca, nem umzinho Ó o loco Galera Dez mil chaves Eu não tô conseguindo HP Suga Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Não sei não possível Calma Dá uma respirada Pera Mano Cara Eu gastei dez mil chaves E não veio nenhum HP Suga 3 Caraca Mas em compensação Meu Deus do céu, véi Dez HP Suga 1 Ahn HP Suga 2 Eu quero ter alguma coisa Será que eu tenho 4? Não Em compensação Eu vou ter que vender todas as minhas lunas de novo aqui Caraca Mas mano É isso Conseguimos Eu vou Eu vou só deixar coisas level 3 Eu acho, tá ligado? De resto eu vou vender tudo, véi Caraca, mano A gente abriu Mano A gente gastou dez mil chaves E não conseguimos pegar Um HP Suga level 3 Cara Mano Tentei clicar aqui Falaram pra mim que tinha que ir clicando aqui Que dá mais chance Mesmo assim Nada, véi Será que eu consegui? Deixa eu ver aqui um bagulho Pera aí Deixa eu ver aqui Runa Ahn Efeito Não Exercer só Porque ó Eu tenho Falta Eu ter Exercer level Falta um level Tipo 3, tá ligado? Caraca Nem isso, véi Mano É muito complicado mesmo A gente conseguir Ahn HP Suga level 3 Caraca, galera Gente Pelo amor de Deus, mano Gastei dez mil chaves E não ganhei Um HP Suga, véi Tipo Level 3, tá ligado? Mano É impossível, véi Que isso, cara? As vezes você não sabe que eu gastei dez mil chaves? Mano Que assim Loucura, tá ligado, véi? Mas tudo bem, né? Vamos que vamos então ganhar isso aqui E ver o que vai acontecer nessa partida aqui Que, mano Tem que jogar um Black Bear Gozal aqui, né, moleque? Não tem erro, né? Mano Eu tô assim Até agora não acreditando que eu gastei, tipo, dez mil chaves E eu não ganhei HP Suga, cara Ah, esses caras bugados é chato, hein, véi? O cara já vem batendo de costa, mano Pera aí Boa Show Tá Tem esse cara aqui, ó É com 29 de HP Boa Boa Pegamos Boa Não Ah Droga GG Tá, cara Vocês viram que, véi Basicamente, mano A gente gastou tudo aquilo de chave E nada, véi Lembrando a vocês de novo Eu sei que eu tô falando toda hora disso Mas, cara, quem tá patrocinando esses vídeos aqui É a rede social Cash Cash, tá? Link na descrição Clica no link aí É só você fazer o cadastro E pronto, cara Literalmente Não precisa baixar nada Cria sua conta e me manda no Instagram Que você criou sua conta e pronto, tá? Link na descrição Tá, vem aqui, ó Vem, amigão Vem, amigão Caraca, não toma muito dano aquele cara ali, véi Tá Os azul aqui tá Tenebrou Pera aí Sabe o que é em partida ranqueada? Espero que não Não, mas é legal que eu tô sem armadura, né? Eu acho Deve estar só com o peitoral Boa Pera Uh GG Boa Boa Ah Eu achei que ia matar ele Eu não matei Aqui, mano Pera aí Não 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 Vai correr de mim Boa Levei o cara aqui, fi Tá, fechou Mano, jogamos muito Quebraram minha cama Agora lascou Agora deu uma lascada Agora deu uma lascadinha, galera Perdemos a nossa cama aqui no jogo, véi E os caras do green ainda faltam dois pra matar Ai, Jesus Tá, ok Tudo sob controle Acondicionado Tudo normal Pera aí Tinha aqui Meu adereço Mano Eu acho que eu vou lá no green Tipo jogar uma tenita naquele maluca ali, véi Toma Boa Beleza Agora pega isso aqui Tá Aí eu deixei o furruna vivo, tá ligado Boa Show Mateu certo Graças a Deus Tá Vem aqui Beleza Aqui Show de bola Bora, galera Deixa eu ir pra cá Pra cá Pra cá Véi Eu sou zica do pântano Pântano, 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 pântano Tá Essa é o verdadeiro Sou o verdadeiro gringo Fica tranquilo, véi Tá, vamos que vamos Drop isso aqui fora Pega isso aqui, ó Vamos vir aqui, ó Boa Uh E aí, Red Boa Tá Show de bola Cara, tem uma tática muito fácil Pra quebrar eles Mas acho que não vai precisar usar, não Boa E aí, Red Boa Tá Três vermelhos vivos, né Na ilha deles não tem ninguém, cara Se é que são, tipo, tudo na minha Provavelmente estão tudo na minha Haha Fui primeiro Boa Show Deixa eu ir aqui Os caras tacando tênis em mim, mano Filha da mãe Toma Ah Que raiva Tá, calma aí A gente vem aqui, ó Boa Tô com espada diamante, hein Tô com espada diamante Pelo menos isso A gente vem aqui Coloca aqui Ai Boa Show de bola Tem um azul ali, ó Tá ligado Eu não sei se com bola de fogo vai Servir em algo Tá Vamos ver Caraca, você é cagado, hein Velho Toma A esponja vai acabar A esponja vai acabar Ah, maldito Cagadaço Tá, beleza Tem outro cara que tá lá em cima Nossa, os vermelhos todos, tipo Se escondendo, velho Calma aí que eu tô Eu tô focado em ganhar isso aqui, guys Putz, morreu Caraca, o maluco caiu, tipo Toma Boa GG E é isso, galera Gastamos 10 mil chaves E foi isso que a gente conseguiu ganhar Pra vocês verem como que é difícil Como é raro Você ter um HP suga level